De novo, terceira vez, se não é não gravar, não é larga essa porra, não vai gravar é merda nenhuma. Puta que pareu, o celular cheio, mar de santo. Ai, então vamos lá, já tô puto. Tudo bem desmontado é uma coisa muito metade montada. Eu falei um monte de coisa bonita nos outros vídeos, nesse aqui eu não falei mais porra nenhuma. Qualquer coisa bem desmontada é qualquer coisa meia montada. Esse alternador é de um carro que tá sendo reformado, ele veio já sem funcionar e não teve como fazer o diagnóstico do alternador montado no carro, porque o carro não funcionava. Foi tirado o alternador, feita uma manutenção sim, trocados os rolamentos e trocados o regulador de voltagem, que é o que a maioria dos alternadores traga, 100 milímetros, tá? Um padrão que é feito na grande maioria. Porém, pulou-se o passo do diagnóstico, que era fazer a medição do alternador no carro, porque o carro não funcionava. Como tá em reforma, foi tirado antes, beleza? Chegou aqui com o regulador da marca Capeta, que eu não vou falar o nome, né? Esse regulador não funcionava, mas a gente fez o teste na bancada que a gente tem. Falei pra ele, compra outro regulador. Pô, amanhã não, compra outro, compra o botão e não carregou. Pô, amanhã não é regulador, mas não é regulador, porque testou na marca e o regulador tava lá. Beleza. Comprou, vamos desmontar então, de uma vez que não era só o regulador. Chegou na placa de diodo, você vai selecionar seu multímetro na placa de diodo, ele vai gerar uma tensão de 2.93 volts aqui. Curto, ele dá zero, se não tiver passagem nenhuma, ele dá o valor exato. A placa de diodo é composto por placa positiva e placa negativa. Placa positiva é onde entra o positivo do alternador. Placa negativa é onde tem o negativo e vai aterrado na própria carcaça do alternador. Tranquilo até aí? Coloca a caneta polaridade positiva no positivo e vai nos diodos e vamos ver o que tu vai ter. Não teve nada lá. Vamos lá? Não teve nada. Não teve nada. Não teve nada. E não teve nada. Tá vendo? Beleza? Beleza. Esse movimento é porque eu tô segurando com a mão aqui, com a mão aqui, ó, ele dá esse movimento. Tá certo? Beleza. Inverte. Inverte. Coloca aqui, 500, padrão. 498, tá vendo? Porque lá tava caindo 5. Ele caía de 12.4 pra 11.9. E lá, aquele desgraçado daquele multímetro, daquela outra capeta ali que eu falei pra você, tava dando só 300. Tá vendo? Com o multímetro que foi assim e tudo. Olha lá. Perdão, escapou. 497, 498, 492. Beleza? Placa positiva. Placa negativa, a mesma coisa. Vai colocar, a placa negativa tá aqui, vai colocar, você coloca aqui o terminal aqui, né? E vai fazer a medida. Não passou. Não passou. Opa! Deu curto, ó. Isso é curto, tá? E não passou. Então, nós temos um diodo em curto. Inverter aqui, não vai dar... A gente vai ter... Olha lá. 496. Vou pular esse. 497. 501. E esse daqui, olha lá. Curto. Então, a nossa placa diodo tá com um diodo em curto. Tranquilo até aí. Tranquilo. Outro teste que dá pra gente fazer. Muda aqui pra resistência. Coloca ele em... Em bip. Coloca ele... É, esse bumbum aí. Em bip. E vamos ver... Qual vai ser a resistência do nosso rotor. O nosso rotor tá com 3 pontos bato. Beleza? Resistência boa. Verifica se não tem curto. Verifica se não tem curto. No amostrator. Pode ser aqui também, ó. Deu. Não deu, não deu, não deu, não deu. Tenta aqui. Não deu, não deu, não deu, não dei. Beleza? Esse com esse. Beleza? Não deu, não deu. Não deu, não deu. E? Beleza. As três bobinas, três bobinas boa. Regulador não tem muito o que a gente brincar aqui no último, não é muito trabalho. Tranquilo? Então temos rolamento, placa de diodo. E quais são os outros testes, pessoal? Os outros testes são os testes mais legais. Por que que eu quero mostrar os outros testes? Porque vale muito a pena vocês conhecerem esses outros testes. O último que vai deixar aqui, vamos levar a placa de diodo. Não, chega ali. Então aqui a bancada da Ícrona, ela já vem com o IK2040 instalado. O que que é o IK2040? Ele gera uma tensão aqui, tá? Aqui tá quebrado, tá, pessoal? Que esses fiozinhos é muito curto. O menininho da Ícrona lá, quem não conhece o Tintim da Ícrona, entra no canal da Ícrona que vocês vão ver lá o Tintim. Você vai ver o Tintim e ele já vai mudar isso aqui. Ele já vai fazer esses fios maiores. E os positivos vão ser maiores que todos. Pra não ter perigo de dar pipoca aqui. Então isso aqui já foi até arrumado lá na Ícrona. Então qual que é o primeiro teste que a gente vai fazer? O teste do rotor. O que acontece aqui no rotor? O rotor aqui, como o IK2040, ele gera uma tensão aqui na ponta dos terminais. Essa ponta do Tintim da Ícrona, vai filmar aqui e vai aparecer o Tintim aí. Vai aí, né? Olha que já tá gravando. Aí ele gera uma tensão aqui na ponta dos terminais. Essa tensão, esse bip é pra falar que tá em curto, né? E você consegue aqui, ó, gerar essa tensão. Gerar esse curto aqui, ó. Só que que é legal. Isso daqui gera um campo magnético. Então pega essa chavinha aí, ó. Apoia aí em cima, ó. Não, deixa afastado um pouquinho. Mas não pode ser tão longe. Não pode ser tão longe. Aí. Viu? Da hora, né? Então esse campo o quê? Porque só isso aqui, antigamente, pessoal, a gente conseguia fazer isso com a lâmpada 220. Só que era um negócio meio cabeludo, né? Você tava mexendo com alta tensão, tá? Mas fazia. Por quê? A gente trabalhava em oficina que fazia a parte elétrica. E a gente conseguia fazer isso aqui com os 220. Só que é um risco. A gente tem que tomar cuidado, tá? Dá pra fazer. Dá pra fazer com a bateria 12 volts? Também dá. Mas o 2040 vale muito a pena pra fazer esse tipo de teste. E aqui você já mede também se você tem algo curto. Beleza? Beleza. No rotor, como pode ser feito? Na placa de diodo. A mesma coisa. A positivo. Você coloca o positivo aqui no positivo. Né? E vai no terminal positivo aqui, ó. Não deu nada. Não deu nada. Não deu nada. E não deu nada. Inverte as polaridades aqui. Inverte as polaridades. Ó lá. Tá vendo lá, ó? Que cai de 12.4. Tá 12.4 a nossa bateria, tá vendo? E você vem aqui, ó. Ela vai cair lá, ó. Tá 11.9. O que que é esse 11.9? Esse 11.9, pessoal, é aqueles 5. É aqueles 500 milivolts que tinha lá no multímetro. É a queda de tensão que a gente tem aqui, ó. Tá vendo, ó? 11.9. Aqui a mesma coisa. 11.9 e 11.9. E no diodo negativo. A mesma coisa. Encosta aqui o meninão aqui. E a gente vem pro lado de cá. Não deu. Não deu. Não deu. E... Deu. Curto. O diodo que tá em curto. Tá? Se a gente inverter aqui, ó. Se a gente inverter a nossa polaridade aqui, ó. Ó lá. A gente tem a queda de tensão de 500 milivolts. Tá vendo? Beleza? E aqui, ó. O curto. Que a gente tem na passagem da corrente. Tá? Então... Outra coisa que dá pra testar também com esse casinho aqui. E o legal é que é sem risco. Você pode testar o rotor aqui, ó. Também o coletor aqui, ó. Ok, meu filho? Ó lá. Você vem aqui nas bobininhas aqui, ó. E... E detalhe. Aqui você consegue gerar um campo magnético. Só que bem menor, tá? Se você colocar a chavinha aqui dentro, vai gerar um ímã também. Mas bem fraquinho. Não tão grande como o que acontece no rotor. Tá certo? Mas também gera um ímã. Tá certo? E o regulador. Aqui tá o regulador capeta. Não vou virar um nome. Que vocês vão ver. E o regulador que a gente vai testar agora também. Certo? Aqui, ó. Você vai... Aqui é o terra. Terra. Esse aqui. Esse daqui é o lâmpada. Peraí, vamos lá. Esse aqui é o lâmpada. Isso. A lâmpada não acendeu. Tá vendo, ó? Aí, se você fechar o curto aqui nos diodos, ó. Ela acende. Dá pra ver? Ela acende. Aqui. Olha lá. Tá vendo? Acendendo. Então, a lâmpada do regulador tá bom. Tá? Vamos colocar isso aqui. Aqui. Isso daqui. Aqui também. Também já acendeu. E vai faltar o... Triodo que vai junto com a lâmpada aqui, ó. Tá certo? 12.4 volts. Dá pra ver ali? Foi 12.4 volts. Vamos ligar o nosso alternador, que já tá montado aqui. E... 14.5 volts. E a lâmpada aqui, ó. Se apagou, tá certo? O sinal que o nosso regulador tá funcionando. Coisa que esse cabelo tudo tá. E o que tá pra nós? Agora, nós estamos ligando. Carregou. Então, o problema do nosso alternador, né? Que é um Bosch de 120A, que é um Bosch de 120A, é a nossa placa de diodo. Beleza, pessoal? Então, fica a dica pra vocês aí, né? Por que que a gente... Por que que a gente... Aí a gente ligou o alternador e não carregou? Você desmonta o regulador, né? Novo. Você faz o quê? Fudeu. Será que é o regulador? Não. Aí você, tendo o equipamento, você vem e monta aqui e vê que essa porra não carrega. Pronto. É ele? Pode ser que sim. O que a gente vai fazer? Pôr o outro. Bom, voltou o outro, não carregou. Opa! Será que ele veio ruim? Não sei. Deixa eu pôr aqui pra ninguém ver mais essa porra. Ele veio ruim? Não sei. Vamos testar. Testou, pôr, o regulador carregou. 14 volts. Não é o regulador. Bora pro alternador. Só que olha a merda. E se eu desmonto tudo esse alternador, porque o regulador é novo, aí eu acho a placa de diodo ruim. Se eu tiver a curiosidade de arrancar ela daqui, que não é fácil. Você sabe que eles já vêm toda soldada aqui por indução pra abrir essas perninhas é um trabalho do cão, porque você tem que abrir com cuidado, porque você não sabe se você vai ter que usar ela ou não de novo. Então você fica com um brioco na mão. Então você faz toda a abertura, tira e acha que a placa tá ruim. Beleza. Troca tudo, monta, monta, monta tudo. Bota o regulador capeta de novo. Vai testar e não carrega. E aí, meu amigo? E agora, é a placa nova que veio ruim, que você já montou, é o rotor que eu passei batido, é o regulador que é novo. Nisso você já perdeu tempo, tudo, aí corre lá, pega outro regulador, aí põe, aí carrega. Não, aqui nós desmontou uma vez só. Desmontou, testou o regulador. Esse regulador, pô, mas é novo, mas é gambá. É gambá, não dá. Troca o gambá. Trocou o gambá, botou esse aqui, não carregou. Pô, será que o ícone veio ruim? Não sei, vamos testar. Testou, carregou. Então não é ele, eliminou ele. Vamos pôr o treinador agora. Aí desmontou, placa de iodo, diodo em curto. Beleza? Acabou. Testar já todo o resto, tudo beleza, beleza, acabou. Vamos pôr o placa de iodo, vamos pôr o regulador, vida que segue. Valeu? Esse é um alternador fácil, né? De desmontar, se não tem equipamento. Esse aqui é um alternador facinho de tirar. Isso. Tá? Esse aqui é de um carro sem cilindro. Hã? Vou falar o carro. Vou falar. É um do Passat VR6. Eu não tenho nada disso em casa, meu povo. Um Passat VR6, vocês não sabem de quem que é, entendeu? Então, um Passat VR6 tem que tirar. Coletor. Coletor de admissão, aqueles cabinhos do caralho, que é difícil pra caralho pra você acertar pra ver se ficar bonitinho. Só topar o parafuso do coxinho dianteiro e levantar o motor. Levantar o motor pra arrancar esse diabo pra você pôr lá e ficar brincando. Pra ver se vai ganhar, não tem como. Se você não tem isso aqui. Deixa eu desligar o motor aqui. E se você não tem isso daqui, e você brinca. Aí imagine, você botou o regulador, botou lá, não carregou, você tira. Aí você não desconfia do regulador, porque o regulador é novo. Montou, botou lá, não carregou. Puta que pariu. Desmonta tudo de novo e tira. E agora? O que que é? Valeu? Então fica a dica aí, pra vocês entenderem como que é importante ter conhecimento e equipamento. Valeu? Falou. Tchau.